São Paulino quer saber, né? Muitos jogadores agora vão representar o Brasil, no Mundial Sub-20, Carpejani tá preocupado. E aí fica a pergunta, como é que está a recuperação do Luiz Fabiano? A gente conta agora. Eu venho aqui pra continuar a minha história. Só que a história teima em não recomeçar. Há dois meses ele chegou no São Paulo e incendiou os 45 mil torcedores presentes no Morunguí. Só que agora esses torcedores estão ansiosos pra vê-lo em campo e no meio do caminho surgiu uma cirurgia que muitos não esperavam. Agora eu quero saber de você, Luiz Fabiano. Como que você lida com essa ansiedade de voltar? Bom, a ansiedade ela existe, né? Já são dois meses e alguns dias fazendo fisioterapia, trabalhando pro meu retorno. Em breve estarei vestindo a camisa do tricolor, sem sombra de dúvida. Só não tente adivinhar quando. O clube fracassou duas vezes na tentativa de marcar uma data para o seu retorno. Antes da minha cirurgia, eu via o calendário, eu via os dias. Eu me programava pra um certo jogo. Isso foi a cirurgia no tendão do joelho direito, que pegou muita gente de surpresa. Foi uma surpresa pra todo mundo. Foi, porque a gente não esperava que o tendão iria cicatrizar da maneira que cicatrizou, grudando em outro músculo. Eu nunca operei nada e a primeira vez é sempre difícil, mas foi necessário. Ele se convenceu disso. A opinião pública insistiram por um mês e meio em um tratamento convencional, ao invés de operá-lo logo de uma vez. Quem tá de fora não sabe o que envolve, né? Não sabe o que acontece, não sabe o que aconteceu, não sabe o que é necessário. Eu acho um pouco injustas algumas críticas. A lesão tomou novas proporções e levou a questionamentos em torno da própria contratação do jogador. Você acha que o Sevilha te liberaria se você não tivesse lesionado? Olha, existia negociação. O presidente já sabia que tinha acabado o meu ciclo no Sevilha. Com lesão ou sem lesão, eu viria pro São Paulo. E mesmo vindo com lesão, o São Paulino esperava, e ainda espera, ver em campo o artilheiro no São Paulo, o artilheiro no Sevilha, o artilheiro na Seleção. E não um jogador que se deixe atrapalhar por lesões. Eu não tô bichado, eu tô bem, tô com 30 anos, tô num momento legal da minha carreira. Antes dos 30, ele nunca tinha ficado tanto tempo longe dos campos. Muito pelo contrário, passou três anos seguidos, sem férias apropriadas. Gastava esse tempo na Seleção, em 2008 com amistosos preparatórios, em 2009 na Copa das Confederações. A empolgação, a motivação, você quer jogar, vai levando tudo, mas chega um momento que o corpo acusa. A maratona levou a uma lesão muscular às vésperas da Copa. A lesão que eu tive na Seleção não tem nada a ver, porque foi na perna esquerda, tanto é que depois da Seleção eu joguei 40 jogos. Essa lesão atual, na outra perna e em outra região, surgiu sim de um lance infeliz. Uma pisada em falso, jogando pelo Sevilha, em 6 de março deste ano. Desde então, tratamento em dois períodos. Trabalho no campo, tentativas de retorno, cirurgia e, mais recentemente, um caminhão de dúvidas em torno daquele que era unanimidade há menos de um ano. Eu só vou acabar com isso quando eu voltar e vou estar jogando bem e tudo isso vai acabar, com certeza eu vou calar muitas bocas ainda. Eu sei o que fazer, né? Eu sei o que tenho que fazer, que é gols da alegria, ajudar o São Paulo e estou preparado para tudo isso. Que volte logo, né, Luiz Fabiano, para o São Paulo e para a Seleção Brasileira. Agora vamos falar de Palmeiras, porque, ó, não importa como é...